Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para resolver este problema, a gente pode aplicar a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Inicialmente, a gente começa determinando os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica estes coeficientes pelas letras A, B e C. Veja só, A corresponde ao coeficiente do termo em x². Como aqui a gente tem apenas x², isto é, a gente tem 1x², então o valor de A, o coeficiente de x² neste caso, vale 1. Ótimo! Agora, B corresponde ao coeficiente do termo em x, neste caso, ele vale menos 10. Eu vou anotar bem aqui. Agora, C corresponde ao coeficiente independente de x, neste caso, ele vale 21. Eu vou anotar bem aqui. Agora, nós já podemos partir para o próximo passo, que é calcular o valor do Δ, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é sempre assim. Para calcular o valor do Δ, você faz B² menos 4 vezes A vezes C. Neste vídeo, eu não vou mostrar de onde vem essa fórmula, eu vou apenas mostrar como você pode utilizá-la, ok? Então, vamos em frente. Neste caso, o valor do B é menos 10. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. A gente tem B², então, eu tenho menos 10 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, eu tenho o menos 4 da fórmula. Ele aparece multiplicando o valor do A. Neste caso, o A vale 1. A gente vai multiplicar também pelo valor do C, que neste caso, vale 21. Eu vou anotar bem aqui. E vamos em frente. Nós já estamos quase determinando o valor do Δ. Temos aqui menos 10 entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 10 vezes menos 10. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, ficamos aqui com 100. Eu estou dizendo para você que menos 10, assim, entre parênteses ao quadrado é igual a 100. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1, que é menos 4 mesmo. Porém, eu ainda vou multiplicar por 21. Então, eu vou escrever bem aqui. Talvez você tenha vontade de fazer 100 menos 4, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 100 aí, eu vou apenas repetir, ok? Agora, menos 4 vezes 21. Preste atenção na multiplicação de dois números com sinais opostos. O resultado é negativo. Então, menos 4 vezes 21 é menos 84. Ótimo! Agora, 100 menos 84 é igual a 16. Até porque 84 mais 16 dá 100. Muito bem. Neste caso, para esta equação polinomial do segundo grau, o Δ vale 16. E nós já estamos prontos para dar o próximo passo. No próximo passo, a gente vai utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Eu vou começar colocando um traço grande de fração aqui. Muito bem. Em cima desse traço grande de fração, eu vou escrever o oposto do valor do B. Uma vez a gente vai fazer a conta com mais, outra vez a gente vai fazer a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ e tudo isso vai ser dividido pelo dobro do valor do A. Então, vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. Eu vou começar observando o oposto do valor do B. O B equivale a menos 10. O oposto de menos 10 é 10 mesmo. Então, aqui está. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever aqui a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada do número 16 é 4, porque 4 é aquele número positivo que, quando multiplicado por ele mesmo, dá 16. No denominador, eu vou escrever o dobro do valor do A. O A vale 1. O dobro de 1 é 2. Muito bem. Vamos em frente. Como neste caso, o valor do Δ foi positivo, vamos ter duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x₁ e a outra que eu vou chamar de x₂. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Vamos agora utilizar um pouco de cálculo mental. 10 mais 4. 10 mais 4 é 14. E 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, uma das soluções é o número 7. Agora, 10 menos 4. Repetindo. 10 menos 4 é igual a 6. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, outra solução é o número 3. E nós já podemos escrever o conjunto solução. Dentro do conjunto solução, eu vou colocar esses valores que a gente encontrou. Não importa a ordem deles. O que importa é quais são eles. Eles são os números 3 e 7. Essa vírgula está aqui apenas para separar. Mas o que isso significa, professor? Isso significa que se você substituir o x aqui e aqui pelo número 3, você vai ter uma expressão numérica aqui do lado esquerdo da igualdade, cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece se você substituir o x aqui e aqui pelo número 7. Você vai ter uma outra expressão numérica cujo valor também vai ser zero. E isso só acontece para os números 3 e 7. É por isso que eles são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Agora, observe que interessante. Quanto é 7 mais 3? 7 mais 3 é igual a 10. Justamente o oposto do valor que eu tenho aqui. Aqui eu tenho menos 10. E veja só, quanto é 7 vezes 3? 7 vezes 3 é igual a 21. Justamente o valor que eu tenho bem aqui. Cara, isso não é por acaso. Sempre que o valor do A for igual a 1, o produto, o resultado da multiplicação das soluções vai ser igual ao valor do C. E a soma das soluções vai ser igual ao oposto do valor do B. Veja só, 7 mais 3 é 10. O oposto de 10 é menos 10. 7 vezes 3 é 21, que é o que a gente tem aqui. Essa relação entre as soluções, isto é, as raízes e os coeficientes, pode ser utilizada para que você resolva esse tipo de equação até com cálculo mental. Como o A era igual a 1, bastava pensar em dois números cuja soma seria o oposto de menos 10, isto é, 10, e cujo produto seria ali o valor do C, isto é, 21. Dois números cuja soma seja 10 e cujo produto é 21, esses números são 7 e 3. Só existe essa possibilidade. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!